Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Aqui o especial do Feiras e Negócios na ExpoMaf, especial para o canal Band News. A gente está mostrando aqui algumas curiosidades, tecnologias em favor dos equipamentos. Um compressor de ar não pode ter nem umidade nem impureza. E aqui tem um filtro, vamos chamar de um filtro, que tem uma demonstração muito interessante. Isto aqui, você podia explicar o que vai acontecer aqui, Oscar? Aqui a gente tem uma série de impurezas, como tintura-alimento, óleo, pó e as demais condições que a gente tiver no ambiente de compressor. Ele vai passar por aqui, ele vai tirar toda essa sujeira, está caminhando para frente. E o drop-out, ele faz a separação desse equipamento e não deixa que nada vá para frente. Mostra aqui na sua blusa, olha aqui. Ele está agora com o compressor e poderia, se as impurezas tivessem passado, estaria sujando toda a blusa dele. É uma tecnologia aqui em favor da indústria. Muito obrigado, muito sincero. Obrigado. Continua especial para o canal Bande News. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, O Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Bande News. Transcrição e Legendas Pedro Negri